Paz e luz, paz e luz em sua vida, muita paz e muita luz seja no seu viver. Quando nós olhamos os noticiários, percebemos que às vezes a televisão quer sair sangue de tantos atos monstruosos que acontecem neste mundo. Às vezes a gente vai assistir um jornal e quando percebemos, estamos assistindo histórias macabras, horríveis, coisas tão terríveis que estão acontecendo com tanta frequência que as pessoas às vezes nem ligam. O cara que mata a esposa porque não quer dar pensão, o outro mata com ciúme e enterra debaixo da escada, um debaixo da cama, o outro mata por besteira um celular, o outro matou por causa do ciúme, tirou a vida do cidadão. Não é à toa que Jesus Cristo disse e pediu, não peço que os tire do mundo, mas que os livre do mal, porque o mal está solto. O mal está aí no trânsito, que quer brigar por qualquer besteira, porque você encostou no para-choque dele e às vezes porque ele encostou no seu. Como é perigoso viver e que maldições são essas que existem no Brasil de tantos crimes macabros, terríveis, maquiavélicos, demoníacos, que a televisão do jornal das seis, das oito chega a sair sangue naqueles jornais de manhã. Meu Deus do céu, tantas notícias ruins. O Brasil precisa acordar, o ser humano precisa acordar, principalmente o Brasil tem algo que a igreja brasileira tem que orar para desfazer e não para fazer mais. Eu vejo o mesmo mundo de gente orando para a igreja brasileira se lascar, para o Brasil se ferrar, para ter terremoto, ter guerra. Deus não mandou fazer isso, Deus mandou orar para, Deus mandou orar pelas autoridades para ter paz e é isso que muitas vezes não acontece no Brasil, o ser humano anda com medo, assustado, como se tivesse cometido um crime e ele está com medo por quê? Por causa da onça, por causa do leão, não está com medo por causa dos homens, que além de assaltar, estupra, roubam, matam e fazem barbaridades terríveis. Meu Deus do céu, nem em países como a Noruega, que eram os países dos vikings, que matavam e tal, depois que eles passaram pelo cristianismo, depois que eles receberam uma doutrina, hoje quando você vê um crime na Noruega, você fica atônico, eita, houve um crime na Noruega, aqui no Brasil a toda hora, são crimes terríveis, para você ter ideia, aqui na Paraíba, o cara pegou duas mulheres, um filho de poucos anos, levou para o estado do Pernambuco, estuprou as duas, amarrou o guri, jogou no meio do canavial, e passou oito vezes em cima do corpo das duas. Meu Deus, isso não é um ser humano não, isso é um monstro, um demônio de carne, existe demônios de carne, passou a primeira vez, passou a segunda vez, até oito vezes, meu Deus. E quem foi esse monstro? O filho de um pastor, motorista da igreja. Quando a polícia chegou, ele estava lanchando. A polícia paraibana, teve esse caso como fosse algo que eles teriam que resolver de todo custo. Então eles fizeram dia e noite, de tudo para pegar esses malandros, que apenas não são marginais, são demônios de carne. No mundo existem muitos demônios de carne, eles são mais perigosos do que os demônios, do que a chucaveira, do que a combagira, do que outras entidades espirituais. Eles são a personificação do mal. Como é que o cara mata a mãe e o pai por causa do dinheiro? Mas estamos tão acostumados com isso, que nós não estamos nem aí mais. Ah, matou ou foi? Nada não. Ele está ali e matou outro, ali também, ali também. A igreja tem que se acordar e começar a orar pelo Espírito Santo de Deus. O Brasil precisa de Deus. O Brasil precisa de ter uma revolução espiritual. A igreja brasileira tem que ver e se acordar com isto. Não, a Baixão é assim mesmo, é o Brasil. Não. Como é que o Brasil nunca foi? Nunca assaltou país nenhum. O Brasil nunca matou rei nenhum. Perde para Noruega. Ah, Noruega é primeiro mundo. Por que ela é primeiro mundo? É que não é? Precisamos de uma doutrina. Precisamos de algo que vem pedir que esses demônios venham destruir a família brasileira. Terrível. Crimes hediondos, coisas que só o satanás poderia fazer. E o satanás de carne. Esses são os demônios de carne. E esses são os perigosos. O que mata por prazer, o que assalta, estupra, mata, faz barbaridade. A igreja brasileira diz, bota a mão por cima, não é o bichinho, coitadinho. Ele só matou 19 mulheres, coitado, tem que perdoar o bichinho. Não é por aí. A igreja brasileira tem que se levantar e orar e expulsar entidades fortíssimas que foram invocadas para o nosso país. E que estão entrando nos brasileiros através dos maus sentimentos e estão fazendo esses brasileiros serem monstros. O que é que fez esse filho de pastor? Porque filho de pastor conhece a palavra. ser um monstro desse que destruiu duas famílias. Um crime hediondo e terrível deste. Será que esse homem não tem consciência? Ele é um animal, algo extraterrestre? Ele é um demônio vivo. Aí quando chega no presídio com aquela cara de idiota e são tadinhos, são coitadinhos. Aí a igreja, o pastor vai passar a mão. O bichinho matou, estuprou. Isso não é nada não. Jesus pedou. Não é por aí. A igreja brasileira está andando errado. Foi rico e teve nome, pode matar, estuprar e depois vira pastor. É. Igreja tem que se acordar para orar, para tirar as entidades espirituais que tem no Brasil, que estão entrando em algumas pessoas e estão fazendo misérias nesse país. Em vez de ficar reclamando da política, orar e botar gente lá que mude isso. ou nós não acreditamos no Brasil? Nem cristão somos para acreditar no Brasil. temos que acreditar que essas entidades que estão vindo para o Brasil, demônios de morte, milhares deles, saíram de países terríveis e estão no Brasil matando, matando cidadão, pai de família, estuprando, estuprando, arrancando cabeça, enterrando de cabeça para baixo, queimando no pneu. São demônios vivos. Demônios de carne. Essas pessoas, elas não são isentas da culpa. Porque se o demônio entrou nelas, é porque elas deu brecha. Alguma coisa fez com que eles chamassem os demônios. Sangue de Cristo tem poder. O que a igreja brasileira tem que fazer? Na minha opinião, de pastor. A igreja brasileira tem que orar pelo Brasil, fazer um exorcismo no Brasil. Do jeito que fizeram rituais, trazendo para o Brasil entidades místicas, espirituais, do mal para o Brasil, nós podemos fazer rituais expulsando. Igrejas tem que sair no meio da rua, com a igreja orando e expulsando. Tem que reunir os irmãos, dez, vinte carros, sair orando e expulsando os demônios. Porque esses demônios de morte invadiram o Brasil. E hoje o cara tem medo de andar no trânsito. Porque o cara pode, em qualquer hora, querer brigar com você, porque você encostou no carro dele, porque você está perto do carro dele, porque você olhou para ele. Sangue de Cristo tem poder. Sangue de Cristo tem poder. Será que vamos nos acostumar com isso? Dizer que é assim mesmo? Tem que ser desse jeito? E quando alguém fala, olha, vamos lá, eu citei um exemplo, na Noruega. Os noruegueses eram os terrores do mundo. O mundo temia os noruegueses. Os primeiros, os caras eram dois metros e dez, dois metros e vinte de altura. Viviam mais de cem anos. Fortíssimos. E tinham o poder do aço e da guerra. Eles arrasavam países e tribos. Todo mundo morria de medo dos noruegueses, dos vikings. E hoje os vikings vivem em paz. Não tem isso que acontece no Brasil. O que foi que houve? Os caras eram tão mal, ficaram tão bons. O país deles, você pode sair com dinheiro no bolso. Pode ter as coisas, pode ter um relógio de ouro. No Brasil, você tem que ser relógio do Paraguai. E se parecer que é de ouro, você está frito. Os caras vêm buscar. A igreja tem que ser acordada. Não para criticar. Para criticar. Qualquer tolo critica. Qualquer idiota critica outro. Só o sábio gera soluções. Qual é a solução? É orarmos, pastores, irmãos, membros da igreja virtual, pastores, paz e luz. Você está sendo convocado para orar. Não somente para sonhar. Eu sonhei um sonho. O Brasil se lascando. A bandeira rasgando. Cantor morrendo. Pastor morrendo. Esse é sonho besta. E aí? É só profetizar coisas mal? Devemos acreditar no bem, porque a gente mora aqui. Você mora aqui. Você não vai torcer para o barco afundar, porque você está dentro do barco. A igreja não é tão poderosa. Cadê? Vamos orar, gente. Orar e expulsar. Dizer, irmãos, Satanás, você que foi invocado naquele ritual. Está por aí matando o Rio de Janeiro, São Paulo, Paraíba, no Brasil todo. Você está repreendido. E então a igreja se levanta e o diabo cai. O meu maior medo não é com o grito dos errados. O meu maior medo é com o silêncio daqueles que se acham certos. A igreja é omissa em muitas coisas. Ela só quer criticar e nada fazer. A igreja não é só para ficar no estudo bíblico. Vamos estudar aqui. Primeiro ponto. Segundo ponto. José e Maria. Maria e José. José e Maria. Maria e José. José e Maria. Hoje estudamos a vida de José. Amanhã vamos estudar a vida de Maria. Depois vamos estudar a vida de José de novo. Depois de Maria de novo. Depois de José de Maria. Maria... Não sai disso. É guerra, meus irmãos. O que a gente vê nos noticiários é algo estarrecedor, assustador, a criminalidade. São pessoas de classe alta que os demônios estão entrando. A igreja tem que acordar. Os nossos irmãos católicos. Padres. Padres que tem nome, que tem força. Levantem os seus rebanhos. Para orar pelo Brasil não somente para criticar. O que tá?